Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi Ai, gente Ai, gente Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra... Agora O meu desafio É andar sozinho Esperar o tempo Nosso destino Finge que é ele que eu toco Parabéns 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 Parabéns, amiga Que você seja muito feliz Mais um ano de vida E é isso aí Parabéns Também, também Erika Parabéns Muitas felicidades Muito amor Que esse seu novo ano Que se inicia Diários Seja bem pisciano Tô legal Sucesso Muito beijo na boca E alegria Alegria Oh 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 ohho Oh 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 desejo, te coloco sempre em minhas orações, que Deus continue te abençoando e te iluminando e que você tenha muita saúde pra você correr atrás dos seus sonhos e realizar eles, que eu vou estar lá sempre pra te aplaudir, que você continue sendo essa pessoa linda e amada por todos, como você é, e que é isso que eu te desejo, felicidade, felicidade, mais felicidade, porque quando você tá feliz, você deixa quem está ao seu redor feliz também, e saiba que você é muito especial pra mim, de verdade, mesmo a gente estando longe, o meu carinho por você continua igual, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar pertinho de novo, e é isso aí, que esse ano novo, que se inicia agora, seja repleto de realizações, sorrisos, e se for pra chorar, que seja pra aprender, ou que seja de emoção, ou que seja no palco, mas é isso que eu te desejo, felicidade, saúde, e que tudo que você queira, e que se for bom pra você, que aconteça, beijo, te amo, te amo, te amo, te amo muito, parabéns gata, que Deus te abençoe que você continue essa menina linda, eu sei que eu tô meio sumida, mas eu não podia deixar de participar desse momento, te desejo tudo de melhor, um beijão, parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida, yeah, parabéns irmã, tudo de bom pra você, muita paz, muita saúde, esse blá 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 todo, saudade de você gatinha, beijo, te amamos, ó, 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 parabéns amiga, happy birthday to you, hey, happy birthday to you, hey, happy birthday to you, Erika, happy birthday to you, não entendeu nada, né, mas enfim, parabéns, muito saúde, muito sucesso, é, energia positiva sempre, né, na nossa área também, é, queria só te mandar um grande abraço, um grande abraço de 20 segundos no mínimo, que a gente fazia sempre, aí, muita energia boa, e eu não sei o que que eu tô falando, e Laura tá me olhando aqui, feliz aniversário, Erika, pronto, falei, aí Erika, parabéns gata, Uhul, princesa, parabéns, feliz aniversário, que você possa ser muito, muito, muito feliz nessa nova etapa que se inicia na sua vida, te amo muito, beijo, parabéns. Oi, amiga, ó, só queria te dizer parabéns, dizer que eu te amo muito, que tô morrendo, morrendo, morrendo de saudade, e que logo, logo, eu vou tá aí pra te esmagar, que desejo muita felicidade, tudo de bom, que você se encontre, e que a vida te encontre, que você nunca desista, e que tenha sempre sonhos, que a gente sabe que é importante, amo você. Tenho tanto pra te falar, só com palavras, não sei dizer, mas como é grande, o meu amor, por você, talvez só você, nessa data querida, hoje é felicidade, muitos anos de vida, Viva, 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 viva